Simba! Não há espaço nesse semolho Não há espaço nesse semolho Não se enleia o meu coração Esse desejo se revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção? Eu só quero que você entenda Eu sei que o meu pai está bem Quando vamos chegar Eu sei que o meu pai está bem Eu sei que o meu pai está bem Eu sei que o meu pai está bem Não há espaço nesse semolho 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 Eu sei que o meu pai está bem 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 Eu sei que o meu pai está bem